Vamos lá, salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí com o Direito CB300 Bom, vamos lá, tô aqui com o CBzão do Victor, tá aqui o Victor Isso aí, mais uma que não vamos fazer na mão dele Bom, o Victor é o seguinte, o Victor tem duas fases Antes de me conhecer e depois de me conhecer aqui, ó Antes de me conhecer a moto dele tava bem bagaçada Aí a gente foi dando um talento e hoje ele andando na minha moto Ele vê o que é cuidar e ele aprendeu a cuidar e tá cuidando Então, o que acontece? Ele foi lá, comprou todo o equipamento que tá faltando na moto dele Tá aqui, ó, tudo que tá faltando E a gente vai trocar isso aqui, ó, tudo caído, tudo estourado A gente vai dar aquele trato aqui, vamos deixar ela quase inteira, quase Falta pouco pra deixar ela bem, bem joinha Ele pretende pintar, acertar, deixar ela zerada, zerada, zero bala Vamos ver essa moto de zero bala aí É isso aí, rapaziada, ó Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí Deixa aquele like Comenta pra gente aí, tá? Compartilha com os amigos aí Qualquer dúvida, qualquer... Tudo que eu faço na minha moto, na moto dos colegas que vêm aqui Eu gosto de compartilhar com vocês Porque às vezes é tão detalhe, tão coisa pequena que a gente tem dúvida E a gente acaba ficando preso em algumas situações sem resolver coisinhas de detalhezinhos aí E eu gosto de passar, tudo que eu aprendo eu gosto de passar E ele tá aprendendo muito comigo aqui Vou ensinar ele a trocar a pastilha dianteira Pra ele não passar mais perrengue E é isso aí, a corrente dele largou, tá até envergando embaixo já Vamos dar uma esticada Beleza? É isso aí, vamos dar continuidade aí Beleza? Vou dar um pausa aqui, vou começar a desmontar a frente ali Vou pedindo pra ele gravar Ele é ruim de filmagem Mas vamos ver o que a gente consegue fazer É isso aí, só pra vocês entenderem A gravidade, ó Amarrado com arame Sem a capa do pinhão Tudo arranhado A gente vai acompanhar e vamos deixar lá zerinho Tudo quebrado Ele anda desse jeito aqui, ó Não sei como que não perdeu o globo Beleza? Vamos lá, continuando aí Já vou desmontar, arrancar ali E vou já mostrar montando Beleza? Bom, tá aqui rapaziada, ó Tô montando a parte da frente ali A aranha tá no lugar Já coloquei a parte elétrica tudo certinho aqui Vou adaptar tudo certinho Tá indo, devagarzinho tá indo Tá? Tava bem estragado Bem bagaçado Aqui, ó Tudo quebrado Não tem nada no lugar Nada direito no lugar Já montei a parte de seta aqui no mundo de lado E vamos dar sequência aí Beleza? É isso aí Continuando aí rapaziada Então rapaziada Finalizado a frente aqui Olha lá, ó Retinho, cara Puta merda Essa foi da hora mesmo Finalizado aqui Deu trabalho, rapaziada Deu trabalho Foi B.O. Porque a gente não tem um parafuso no momento aqui Tivemos que catar um monte de gambiarra pra cá Gambiarra pra lá Juntar um parafuso Montar dois E tá aí Frentezinha pronta Vamos partir agora pra pastilha de janteira Feito É isso aí rapaziada Manutenção sempre Manutenção sempre E vamos deixando a cebezona Interona Vai trocar esse careca aqui Não tem mais nada de pneu aqui E vamos lá É isso aí Rapaziada A gente brinca Tudo eu falo Mas a manutenção é muito importante É muito importante Ele tá aprendendo agora Ele tá vendo como é que funciona Ele viu aqui Tá muito castigado Por causa do sol Tá muito castigado É uma ajuda de ação Puta eu falo pra ele Eu fico morrendo de dó Aqui ó A gente vai tentar desmontar Essa moto inteira Deixar quadro e motor Igual faz com a minha Dar uma lavada Geral nela mesmo Com o produto Isso aqui Com certeza É o cabo da bateria Que tá esquentando Derretendo a carinagem dele Ó Então Ó Vamos continuar aí Pastilha de janteira agora Beleza? Vamos lá Então rapaziada Eu vou trocar a pastilha Pra ele aqui Tá? Não há necessidade De tirar Quer dizer A necessidade De tirar ela daqui O que que eu faço Primeiro Então rapaziada Ó Pra você ver A dificuldade pra tirar isso aqui Tive que lá dentro Pegar uma chave maior Por isso que tem que fazer manutenção Tem que tá tirando Tem que tá engraxando E olha que Essa moto foi feita Manutenção Não faz muito tempo Meu Agora eu fico morrendo de medo Porque isso aqui ó Eu solto antes De tirar a pinça Ah Beleza Ó Sorte Eu lembro que eu não quis apertar Da outra vez Por causa disso aí mesmo Foi Foi justamente Por causa de Na hora de soltar Pra gente não sofrer Na hora de soltar Porque ó Eu cortei Pra ir lá dentro Pegar a outra chave Mas foi difícil tirar Não foi fácil não Então Ó O que que eu faço Eu uso uma chave de fenda Pra tirar a tampinha Uma chave Allen Número 5 milímetros Pra sacar ali Os guias dela E uma chave 12 Pra soltar os parafuros Principal aqui ó Tá O pessoal vê dificuldade Pra trocar Esse aqui Não tem muito mistério não Esse aqui é uma das coisas Mais fáceis que tem Ó Ó Ó Zito Tá ruim não Tá não Pô Tem muita carne aqui ainda Mas tá ruim já Tá borrachudo O problema eu acho Que é o disco É eu também acho O disco só Tá bem buracado Cara Tá bem buracado Essa sujeira Ela vai travar mesmo Ó Pra gente voltar ali pra Pro disco Senão não entra hein Aí se der Tem que fazer uma sangrinha Aí Não vai precisar não Pegou Vitor É isso aí ó Não tem mistério não De boa Bom Agora vamos trocar o óleo E dar uma olhadinha Naquela No burrinho traseiro No reservatório traseiro Que não tem mais óleo Passou tudo Fluido de freio Mandar uma olhada No fluido de freio Primeiro Depois a gente troca o óleo Que é mais difícil É isso aí rapaziada Ó Mais uma manutenção feita Uma manutençãozinha Rápida aqui Tá Isso aqui é coisa Básica de fazer Esses parafusos Tem que ser muito bem apertado Esse aqui Não pode escapar não Esse aqui Esse aqui é assunto sério Prontinho aí Três chamadas Já chovei Olha ele tá borrachudo Então quando ele tá borrachudo A gente faz assim ó Puxa aí Puxa aí Primeiro Solta Solta Segura Segura Não solta, tá? Tá Não tem de ar, viu? Caraca Solta devagarzinho Solta, posso soltar? Aí Nossa, não é uma hora, mano Então, só mais uma hora Nossa, que beleza, mano Maneta ele primeiro, maneta Maneta Força, segura E não solta Solta Prontinho, acabou É Ó O freio dele tava encostado lá Tá dando metade, ó Não vai mais, velho Tava encostando lá Não vai mais Toca É isso aí, rapaziada Pinça Baixinha de freio trocado Frente trocado É isso aí É isso aí, rapaziada Ó, quem não é inscrito Se inscreve no canal pra gente aí Deixa aquele like Comenta, compartilha Pra gente aí Que é importantíssimo compartilhar Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada No reservatório Por que que sumiu O freio de freio Ele não tem freio, ó Não tem freio Vamos lá Já que não é volta aí É o seguinte, ó Olha o tamanho do BO Que a gente achou aqui Putz grilo Olha a situação dos parafusos Não sei se vai dar pra pôr de volta Olha só o ferruge A situação da caixinha dele O diafragma tá muito mole Não sei se vai dar pra aproveitar Muito barro Mas barro Muito barro por dentro A gente não entende Não dá pra entender porquê É assim Eu não sei se a câmera dá pra ver Não sei se dá pra ter uma noção Mas é barro Aqui, ó É barro Não é o óleo Filma aqui dentro, cara O óleo dela Tá assim Barrento E muito mole Muita água Aqui, ó Tá bem água mesmo Bem ralo já É Então eu vou tirar ele aqui Vou ter que descer a pinça ali Se não descer a pinça Não vai dar pra mexer Pra ver se a gente consegue Trocar isso aqui Pra ver se a gente não vaza Porque o dele tá vazando demais A gente vê se a gente consegue Colocar em ordem isso aí Beleza? Vou dar uma parada aqui Já que a gente volta aí Só vou dar uma limpada da mão Pra continuar mexendo aqui Bora Então, rapaziada, ó Limpei Fiz a manutençãozinha aqui Vou fazer a manutenção nos parafusos Já tá ali o fluido, ó Fiz a sangria Infelizmente vazou pra caramba O óleo velho aqui A gente conseguiu fazer pegar Sem precisar fazer muita sangria Tá? É isso aí Vamos lá Eu vou fechar aqui E já que tá resolvido Beleza? Vamos lá Vamos dar continuidade aí Então, rapaziada, ó Finalizado aqui Ó, essa parte do freio dele Tá pronto já Tá? Aqui, ó Feita a manutençãozinha aqui Trocamos a pastilha Trocamos o fluido aqui Olha lá Novinho Olha como é que tava aí Antes aí Olha como que eu deixei Não parece o mesmo, tá? Tudo certinho É... O freio dele ficou muito bala Muito bala Não deu trabalho Não deu ar Não precisou fazer sangra Nada Ficou muito bala E espero que dê resultado Deixei limpinho aqui Vou ver se vai vazar de novo Porque eu lembro que tava melando tudo aqui Vamos lá Agora é só trocar o óleo Finalizado É isso aí Infelizmente ele fez uma caca aqui Quebrou meus copos Três copos de uma vez só Cara, ele chutou três copos, mano Mas beleza Vamos lá Continuando aí Tá aí Só vou pegar agora a bacinha lá Trocar o óleo Pau no gato Liberado a motinha dele Tá aí, ó É isso aí, rapaziada Peça, ajuda aí Quem não é inscrito Se inscreve no canal pra gente aí Deixa aquele like Comenta Compartilha pra gente aí Importante, rapaziada Comenta pra gente lá Eu peço É importante, tá Pro YouTube Prestar atenção Que tão Está sendo visto Que é visualizado Que é comentado Pra ele jogar pra cima Quebra o galho pra gente aí Peça essa força aí Beleza Vamos lá, rapaziada Continuando aí Então, rapaziada Finalizado Óleo trocado Tudo certinho Eu quero deixar um só Ó, ele tá tentando Não deixar eu filmar Olha a cor do óleo Não tem como Óleo bem Não, se olhar daqui É uma Coca-Cola, mano É mesmo Ó Se deixar aqui pro moço Que não sai tomando Não, olha aqui Se deixar daqui É uma Coca-Cola Mano O óleo tá muito foda, cara De sujeira Puta que pariu Tá ali, ó Tudo certinho Impecável E só não vamos colocar A capinha do pinhão Porque ele não trouxe Ele disse que vai dar uma lavada nela Beleza É isso aí Finalizado, rapaziada Obrigado quem assistiu até aqui Com Deus todo mundo aí Lembrando a rapaziada aí Ó Quem não é inscrito Se inscreve no canal pra gente aí Deixa que like, comenta Compartilha pra nós aí Agradecendo demais a rapaziada Que me dá aquela moral Aquela força Chegamos a 3K aí, ó Graça, Bandeus E rumo aos 4K Rumo aos 4K aí Rapidinho a gente chega lá Com a força da rapaziada aí De comentar Compartilhar E chamar os colegas aí Pra ver Tirar dúvida E a gente interagir aí Beleza? É isso aí Com Deus todo mundo aí Mais uma manutençãozinha finalizada Não mostrei com detalhezinho Que eu fiz Ou deixei de fazer Porque Tem vários vídeos meus Mostrando como que eu faço É mais pra mostrar pra rapaziada Que tem que fazer manutenção Lembrando que tem que fazer manutenção Porque se não estraga mesmo Acaba mesmo Beleza? É isso aí Rapaziada Até mais aí Tá aí Luz branca Aquela que tem um tom azul Olha lá Ela é azulada Bonita pra caramba Faixinha feio trocada Fluido feio Traseiro Tá armadinho É isso aí Show Top 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 da I A